Vem comigo conhecer a bela Mogi das Cruzes na grande São Paulo. Vamos conhecer um pouco de sua economia, infraestrutura, pontos turísticos, sua história e muito mais. Então já vai deixando seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Mogi das Cruzes é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na região metropolitana da capital, Ialto Tietê, com uma população de 455.587 habitantes, segundo o IBGE de 2021. A cidade é carinhosamente chamada de Mogi, que é um nome de origem tupia antiga e significa Rio das Cobras, referindo-se ao Tietê, o qual, em seu alto curso, cruza o município. Mogi das Cruzes tem uma economia diversificada, possui uma agricultura muito forte e é o maior polo produtor de hortaliças. Por outro lado, é uma cidade que vive uma expansão industrial fortíssima, com centenas de indústrias, entre elas a General Motors, a GM, a JSL, a Gerdau e muitas outras. O setor industrial emprega milhares de pessoas. No setor de serviços, também há milhares de pessoas empregadas, principalmente em empresas de telemarketing. No comércio, não é diferente. O setor gera milhares de empregos diretos e indiretos por toda a cidade, tornando assim uma das cidades mais importantes da região. No que diz respeito à infraestrutura, Mogi é referência. Na educação, por exemplo, conta com grandes universidades, como a Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, com o Centro Universitário Trás Cubas, um campus da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, o FATEC, e muitas outras que, juntas, atraem um grande número de estudantes de várias regiões. Na saúde, Mogi das Cruzes conta com grandes equipamentos que atendem a diversas especialidades, como o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e o Grande Hospital Ipiranga, que atende a várias especialidades. Também o Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo e muitos outros equipamentos, que juntos fazem da cidade um grande polo na área da saúde. E no que diz respeito ao transporte, o município de Mogi conta com uma linha de trem urbano que corta a cidade e a liga à capital paulista. Além disso, há uma rodoviária que liga Mogi às várias regiões do Brasil. E falando em viagem, o turismo em Mogi das Cruzes conta com belos pontos de visitação, como o Pico do Urubu na Serra do Itapeti. Também o Parque Leon Pfeffer Brascubas, O Parque da Cidade Alto do Ipiranga, o Parque Centenário da Imigração Japonesa, inaugurado em 2008 em comemoração aos 100 anos do estabelecimento da colônia japonesa na cidade e no país. Que show! Além desses belíssimos atrativos, a cidade possui belos teatros, como o Teatro Vasques, inaugurado em 1902, localizado no Largo do Carmo. E falando em artes, o cartunista Maurício de Souza, que apesar de nascido no município vizinho de Santa Isabel, iniciou sua produção artística durante o período em que morou em Mogi das Cruzes. Vários de seus personagens mais famosos foram inspirados em habitantes de Mogi. Que legal! Mogi das Cruzes também abriga alguns museus e espaços públicos destinados à arte e à cultura. O principal deles é a Pinacoteca de Mogi das Cruzes, inaugurada em 2016. Já o Casarão do Carmo, construção do século XIX em estilo colonial de taipa de pilão e taipa de mão, é ocupado com apresentações artísticas, exibições de filmes e encontros culturais. Que show! E falando em cultura e museus, a história de Mogi das Cruzes começou com um povoado por volta de 1560, servindo como ponto de repouso aos bandeirantes e exploradores indo e vindo de São Paulo, responsáveis pela abertura da primeira estrada entre a capital e Mogi, iniciando o povoamento. Posteriormente, é levado à vila com o nome de Vila de Santana de Mogi Mirim. O fato foi oficializado em 1º de setembro de 1611. Em 13 de março de 1865, foi levada à cidade. E em 14 de abril de 1874, a comarca. De acordo com historiadores, o bandeirante Gaspar Vaz, além de responsável pela abertura e por desbravar essas terras, após adquirir uma sesmaria na região, o mesmo também foi responsável pelo pedido de elevação do povoado à vila. Hoje, Mogi das Cruzes, além de ser o município centro econômico e financeiro de sua região, acolhe colônias de todos os cantos do mundo, com destaque especial para a colonização japonesa. Além disso, como em todas as cidades do Brasil, o município possui uma considerável população nordestina, sendo que a maioria inicialmente veio para a capital estadual e depois mudou-se para Mogi das Cruzes em busca de melhor qualidade de vida. E se você está curtindo conhecer essa belíssima cidade aqui comigo, então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Obrigado por sua companhia, por essa bela cidade. E te vejo no próximo vídeo. Até lá!